Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Célia. Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve. Ative o sininho para receber todas as notificações, porque nesse vídeo eu vou contar para você se o livro Mulherzinhas é um livro de ficção cristã ou não. Mulherzinhas é um clássico infanto-juvenil que se encaixa em livro de formação, autobiográfico e ficção cristã. É isso mesmo, ficção cristã. Eu aposto que você e a maioria das pessoas não sabia que Mulherzinhas é um livro de ficção cristã baseado no livro O Peregrino, que é o segundo livro mais vendido no mundo, sendo o primeiro a Bíblia, O Peregrino do autor John Bunyan. Mulherzinhas foi a primeira leitura do ano de 2022 no meu clube do livro, o clube do livro Illuminati. É um clube de leitura de livros cristãos somente para mulheres, e se você quiser participar, o link está aqui na descrição. Mulherzinhas conta a história de quatro irmãs, as irmãs Mark, que junto com a sua mãe estão à espera do seu pai, que foi para a guerra, a Guerra de Secessão, que ocorreu entre 1861 e 1865. A história se passa na nova Inglaterra, que fica nos Estados Unidos. Da mesma forma que o cristão, no livro O Peregrino, passou por diversas dificuldades quando ele saiu da cidade da destruição, e ele foi a caminho da cidade celestial, da mesma forma que ele teve diversos obstáculos no meio do seu caminho. As quatro irmãs Mark também enfrentaram diversas dificuldades ao longo da sua vida, principalmente as relacionadas à personalidade de cada uma. Logo no começo da história, logo no primeiro capítulo, que tem como título Brincando de Peregrino, nós passamos a compreender o que nos espera ao longo dos capítulos até o final. As meninas lembraram de uma brincadeira que elas faziam de O Peregrino, que era uma pessoa cristã, que carregava um juro, peso nas costas, e aí elas tinham que correr pela casa e tentar encontrar, acho que era algo assim. E aí nós compreendemos que as meninas, ao longo da história, deveriam passar por diversas dificuldades. E ao final do capítulo, nós compreendemos que elas têm os seus defeitos, mas que elas estão em busca de serem pessoas melhores a cada dia. Cada irmã tinha sua peculiaridade, tinha algo diferente relacionado à sua personalidade, que precisava ser melhorado. E não há dúvidas quanto ao teor cristão desse livro, do início ao fim. Além disso, ao final de cada capítulo, em sua maioria pela mãe das meninas, é trazida uma moral ali no final de cada capítulo, o que nos faz compreender o sentido de cada capítulo. Valores morais cristãos são incansavelmente trabalhados em todos os capítulos, então a leitura de um clássico que com certeza vale a pena ser lido. No meu clube do livro, o clube do livro Illuminati, que é somente para mulheres, nós discutimos mais detalhadamente sobre o livro Mulherzinhas. Se você quiser participar do meu clube do livro, o clube do livro Illuminati, é só se inscrever aqui na descrição. Então é isso, se você não leu ainda o livro Mulherzinhas, leia que é um clássico, um clássico de ficção cristã. Isso não é muito divulgado por aí, se você procurar nos outros canais, as outras meninas booktubers que já leram, elas não mencionaram que esse é um livro de ficção cristã. E em sua maioria, elas não gostaram muito. Então eu espero que se você é cristã, você leia este clássico, vale muito a pena. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo. Tchau!